MGBT Vivemos em uma sociedade onde matam o outro pelo ouro Bem-vindo ao país do fogo O brilho ofusca, melhor se frustrar O clima é foda, alguns manos se afundam Eu não digo nada não, não muda nunca Aconselho é que é bala E no fim sempre machuca Errei a não me escutar, e aí que tá? Eu sei que muitos iam querer tá aqui no meu lugar Mas vou te falar o que for melhor pra você Aquilo que você não aceita ouvir País de fuego, playboy tá rego Pobre não tem sossego Inflado é inflação nos preços Só nós sempre torce pra ter um terço Já que é tudo faz, então começa o ruembo Cidade cinza, vis, vira fênix Sucesso pra mim é poder ter um onyx Vender racista queimado na OLX É que eu sempre quis, não gostou faz um B.O. Me chamo Yucris Onde mentira vira verdade, tudo vira sem razão Tudo tão sem, sem condição Tudo que vem, valorização É que se culpa um pouco, não fazer o mínimo, te falta competência É que se culpa um pouco, não fazer o mínimo, te falta competência Espa dando papo a político Isso é típico, vim pra ser mais um crítico Sei que fazem só pelo algoritmo Não sobra nada pros que fazem ritmo Se pisar nos meus irmãos, cê sabe que eu viro tipo pitbull Cês tão achando que eu tô louco Vou virar esse jogo Esse é o país do fogo Recebemos muito pouco Vários passam no sofô Políticos nadando em ouro Não importa o quanto recebam Sempre quero o que é do outro Tem sangue e sugas Vivendo nessas cidades Cuidado com as amizades Tô pronto para o combater Não tenha medo de perder pessoas Na sua vida tenha medo de perder Que é você de verdade E a maldade prevalece nessa sociedade sem coração Percebi que os mortos recebem mais flores do que os vivos E o que eu remoço é mais forte do que a gratidão Olhares me rodeiam Só são pessoas de olho gordo Onde só se preocupam com o oro Bem-vindo ao país do fogo Tanta gente passando sufoco Não se preocupam com o outro Bem-vindo ao país do fogo